Uuuuh! Uuuuh! Acho que os aplausos vão dizer tudo. Eu acho que um país sem a República é um vergonha um país que não tem democratização da mídia. Porque isso é muito engraçado, acho que eu nunca vou entender, o dia que vem na aplausa do PT, que cai muito por culpa própria. Cai, perfeito, é uma fracassete da mídia golpista, mas nunca investiu na democratização da mídia. Inclusive, a tal mídia golpista que ele fala, nunca recebeu tanto dinheiro de anúncio contra o governo do PT, e nunca fez, nunca investiu numa rede pública boa, você vê, eu estava em Portugal agora, estava lá no Peça e tal, eu sei que três canais de edição pública, a gente tem uma rede de todos e três. Uma programação excelente, boa, assim, consistente, e as pessoas assistem, é competitiva com as outras, com a diferença de que é um pouco mais, eu não digo mais sofisticada não, mas mais jornalística mesmo, menos de entretenimento, mas vai ter o Roda Ponto, e o Ponto vai ter prazer com o Roda Viva e tal. Roda Viva, por que que morreu? Isso não vai ter prazer com o Roda Viva, porque não é federal, é estadual, e foi, tiraram o veto de relevância, tiraram o Mário Sérgio Ponte, tiraram o Botana, e virou uma coisa tucana, careta, horrorosa, e virou uma coisa tucana, não tem mais relevância, por quê? Porque teve um sucateamento do jornalismo e do negócio, que era só um braço do governo. Então, ao contrário do que você pode pensar, uma TV pública não pode ser um braço do governo. O governo tentou tirar o presidente da ABC, foi ganhar, da maneira mais certa possível, porque não é um braço do governo, o presidente não pode nomear ou desnomear o presidente da ABC ou do diretor da TV Brasil, porque ele não pode ser um braço do governo. O fato de ser público não sempre vai ser um braço do governo, ao contrário disso. Tem que ser um braço do governo. Exatamente, uma busca do governo. Tem que ser totalmente independente dele, como nenhuma outra mídia é. Porque a mídia tradicional capitalista, essa sim é um braço do governo. Essa daí trabalha para o governo. Agora, a mídia, a TV pública, ela tem que existir exatamente como não ser um braço do governo. Não estar contra ele, no melhor sentido, fazer aquela função que o jornalismo devia fazer. Que é ser isso, ou o Putin. É bater em nenhum mundo, não se bate em ninguém. Tem uma... Não tem exatamente a ver, mas tem um pouco a ver, porque eu acho que diz muito sobre o problema da TV no Brasil, que é um cara que eu adoro, que eu sei como é que é a lei, que é o cara que é o Family Guy. E vemos a Eliana chegando para a Foca ali, caramba Fox, não é? Ou seja, o Family Guy é o programa dele da Foca. E a Foca se cancelou, porque falava absurdos. Absurdo, a Foca se é uma TV republicana, tinha muitas informações, o próprio dono, que preocupa para não ter cancelado o Family Guy, no futuro que ele falou. Era um sucesso. Ele falou, tudo bem, não vou baixar televisão nenhuma, não vou baixar televisão, vou lançar só o DVD. Quero ter o recorde de vendas da história em DVD dos Estados Unidos. No ano seguinte, a Foca ligou e falou, se ficam, vou voltar, vou estar pagando com o dobro. E ele tem uma entrevista ótima em que ele diz que a Foca provou ser mais capitalista que conservadora. O que eu sempre falo na televisão brasileira, é que ela seja mais capitalista que conservadora. Porque a televisão grande brasileira, às vezes, é mais conservadora, sabe? Ela não está nem interessada em audiência, ela está interessada em sei lá o quê, em perpetuar privilégios, nem em público ela está interessada, sabe? E é isso que mais me incomoda. E o jornal vem uma coisa. O jornal não está nem atrás de público, não estivesse atrás de público, não estivesse atrás de público, não estivesse atrás de clique. Está atrás de perpetuar privilégios de uma camada mínima da população. Então acho que a TV pública, pelo menos, ela veio para isso, para ser assistida, para ser grande, sabe? É isso que eu sinto falta. Eu cresci, e acho que vocês, assim, a gente tinha uma república muito melhor no Brasil, né? A TV pública, eu acho que é o primeiro passo para um país que tem uma mídia democrática. Obrigada. Obrigada. Obrigada.